Vamos agora direto para Paris com Júlia na Lisboa que vai trazer as últimas informações de mais um dia de Paralimpíada. Oi Jonathan, muito boa noite para você e boa noite para todo mundo que acompanha o TV Notícia. Hoje saiu a primeira medalha da Bahia nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Raíssa Rocha Machado, baiana de Ibipeba, conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo classe F56 para atletas que competem sentadas. Ela já tinha conquistado essa mesma medalha de prata em Tóquio 2020. A seleção brasileira de futebol de cegos empatou com a China em 0x0 e conseguiu a classificação para a semifinal. A próxima adversária é a Argentina, atual campeã do mundo. Hoje, terça-feira, quem buscou a medalha de ouro no lançamento de disco classe F53 para pessoas que competem sentadas foi Beth Gomes. E eu conversei um pouquinho com ela. É uma sensação de dever cumprido, uma sensação que vale a pena acreditar em nossos sonhos e nossos objetivos. Hoje, o Brasil somou 10 medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e seis de bronze. O país está na quarta colocação no quadro geral de medalhas com 48. Está atrás apenas da China, da Grã-Bretanha e também dos Estados Unidos.